o que foi uma fase que a gente tava fazendo show com sobrevivendo no inferno é só que mano a gente tava no auge do sucesso só que o camarim tava tenso tá ligado tava com vários problemas fora internos né fora fora aqui a gente tava de riso para entrar no show tava resolvendo vários outros problemas que não era nosso também então o braulho um dia falou quantos show tem a vão cumprir a agenda vão parar tempo indeterminado no auge no auge nossa foi dois mil foi antes meire para agenda vai parar tu paramos tá ligado para poder entender só que isso aí nos conectou de novo que a gente voltou para quebrada agora ficamos ali convivendo mais com os caras time vai no show do rco vai no show de sabotagem vai do show dele de naldinho vem que tá aparecendo tá surgindo aí vem vem a vila fundão vem vai surgindo várias coisas né mano aí nessa união que a gente fica ali mais convívio com os caras na rua conecta com várias coisas então foi um momento também especial e foi muito tempo você lembra esse negato mano a gente deve ter ficado um ano dois anos parado é muito tempo é médico no auge tipo é a mesma coisa nós hoje aqui mano estamos indo bem viu para caramba traz os convidados foda não chega precisamos voltar para a base esse país exatamente porque você é um cara desconhecido e sem condições e se torna um cara conhecido com condições com condições todo mundo olhando para você mas eu e meus irmãos fizemos um trabalho né não foi fizemos aquele trabalho fizemos um trabalho físico que foi você ser um cara famoso entrar no para cantar no palco de três quatro cinco mil pessoa e depois o pessoal tomar o metrô e o busão com você tá ligado tipo isso que doideira o cara acabou de me ver no palco pá mas daqui a pouco todo mundo ali no ponto de o ônibus comprando um pacote de bolacha aí para tomar o busão com ele bom então no essa distância eu não esse sonho hoje que a internet traz para os moleque novo esse falso sucesso falso rico tá ligado sim e nós vamos por essa etapa a gente passou essa etapa o carro velho foi necessário né tu não foi não vou por outro lado primeiro contrato que apareceu eu vou assinar e não primeiro canal de televisão eu vou tá ligado então teve o momento um propósito ideológico da parada vocês acham que se vocês não param naquele momento poderia ter dado alguma coisa errada tipo acontecer alguma uma coisa que tipo ia fugir do controle de vocês não a gente porra graças a deus a gente sempre teve essa sensibilidade principalmente o brau assim de sentir o momento que precisa ter esse ar e você precisa se se reciclar tá ligado é tipo quando você é casado e você namora e quando você namora você briga com a namorada vai para casa mano aí você vai por fazer um monte de uma coisa que não poderia e tal mas quando você é casado você vai conviver com ela você vai na televisão ela tá lá na televisão para disputar com você verdade você vai tomar uma ducha ela tá lá não tem como fugir se você precisa do barato ela que sabe onde que tá é verdade é foda então você não tem esse tempo para reciclar né mano para absorver perdoar entender que você falou a mais então isso isso foi muito benéfico para o grupo e muitas vezes e não foi uma duas para várias várias vezes estrategicamente não tem mas tipo vocês pararam para tipo porque hoje eu vejo que tem muita gente que faz isso para mas para preparar um trampo mais foda para já voltar como fazendo um show mais mais foda preparar algo mais foda se esperaram para dar essa estudada mesmo né é para se preparar espiritualmente para melhorar como pessoa foi antes do nada após um dia vocês pararam de nada é um antes a vou nada com após um dia porque eu sobrevivendo você pode ver que o nada como um após um dia é um disco que a linguagem é mais direto que a gente também vem estudando essa parada vem o holocausto urbano que nós tínhamos aquela preocupação da linguagem de falar certo de mostrar que o negro era preciso que também é culto e fala bem só que a linguagem precisaria a abordagem precisa precisa ser mais direta foi quando veio e já falando sozinho pá entendeu que é a linguagem do cara que tá na esquina então tá aqui é uma parte que quando você canta você interpreta essa parte de falar a gente interage com todo mundo porque é nosso é da rapaziada a gente fala assim então nos traz perto do grupo eu acho que isso é importante mesmo porque eu vejo assim quando saiu sobrevivendo no inferno é uma porrada na nossa cara tipo mano tá acontecendo isso e isso só quando veio nada após um dia eu já acho que já tipo as músicas são na mesma linhagem mas elas estão mais próximas já são mais ouvidas mais hits assim e também tem a a parte né não tem o dinheiro começar a ter o dinheiro começar a frequentar outros lugares bom então você começa a ter outro parâmetro outras visões de de mundo né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.